Fala galera do canal, mais um vídeo E hoje eu estou aqui para apresentar Um animalzinho que é muito importante para a galera que gosta da natureza E a gente é a nossa primeira experiência, eu e o Rodrigo aqui A gente está fazendo uma experiência com o Google Compostagem Aqui ó Eu vou colocar nessa parte, esse gigante Aqui tem quanto? Um, dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Olha o tamanho dele, esse é grande viu Tem em torno de 12 centímetros E agora eu vou no segundo Eu vou colocar essa variedade Segundo coisa não Quando Aqui ó Eu vou contar porque eu quero ver se ele vai multiplicar Olha como esse aqui é bonito Tá vendo? Vou botar aqui nesse aqui É um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezo 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 Dezenove Deve Dez De的话 Então assim A going con compostage Existe É eficaz também Tem uma diferença entre minhoca Vem con compostage e going con compostage Mas eu vou tá falando isso lá na frente Essa é nossa primeira experiência Fizemos dois Dois locais aqui específicos Pra Pra Proizem Então assim Por que Aqui Porque eles não vão subir nem fugir Então essa foi a forma ideal Da gente poder tá fazendo isso São duas variedades Do gigante, que é gigante Em torno de 12 centímetros também Esse daqui é grande Ele é comprido, mas não é gordinho Não é fortinho como esse, não é gordo Então a gente vai ver Como é que vai resultar aí Em breve a gente vai tá mostrando o resultado pra vocês Então essa é a nossa primeira experiência E Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal Esse canal é baseado Nos princípios da agroecologia, compostagem Verme e compostagem E agora gongo e compostagem É uma experiência minha Em parceria com o Rodrigo Carvalho também Aquele que é aluno do curso de agropecuária Do Instituto Federal Baiano Campo Serrinha E a gente tá cursando junto E essa experiência aqui quem trouxe pra gente Foi o nosso querido professor Delfran Inclusive já faz parte De uma disciplina dele, de uma atividade Que a gente tá realizando Então agradecer Nosso agradecimento ao professor Delfran E assim Muito obrigado mesmo E o resultado a gente mostra Lá na frente Muito obrigado Se inscrevam no canal Acompanhem Pra vocês verem o resultado Da agroecologia E aqui no cactário.com Valeu E aí